Não sei se alguém quer colocar alguma questão aos dois oradores deste painel, se não muito rapidamente, se não houver ninguém. Eu gostava de deixar uma pergunta, não sei se tem essa resposta, se existem alguns estudos ou alguns dados que indiquem quantos postos de trabalho, quanto emprego foi criado direto ou indiretamente através das vias verdes. Se há algum estudo feito já que possa dar essa indicação. O estudo mais exaustivo que se tem feito sobre os postos de trabalho que se criam através das vias verdes, o manual que comentava de desenvolvimento sostenível e emprego em vias verdes, que está colgado na página web da Fundação de Ferrocarriles Españoles, e também o tenho aqui em formato papel, por se alguém o quer, o vou deixar aqui. Se analiza a creação de emprego principalmente nas estações e nas empresas de turismo activo, em vias verdes do território espanhol. Não sei se há alguma questão. Vou me dirigir à senhora dona Maria Gimenas. Obrigado por esta magnífica apresentação, onde nos fez ver qual é a solução, uma das soluções ideais para combater muitos problemas que existem nas regiões mais desfavorecidas, em Portugal também. Queria-lhe perguntar uma coisa muito, muito objetiva. Qual é, ou seja, já tem algum projeto para a ligação entre Barca d'Alba e Freixeneda, que era uma antiga linha de comboio, caracterizada por ter muitos túneis e muitas pontes, e desejava saber se, por acaso, tem algum projeto para esse local. Não entendi. Perto do rio Douro, Barca d'Alba, para Freixeneda, que é no caminho para Salamanca. Se existe algum projeto. Não sei dizer, por a zona de Salamanca, se existe algum projeto. A verdade é que nos últimos anos estão bastante paralizados os projetos. É muito difícil conseguir a cesão dos terrenos. E, bom, estamos falando, talvez, de um par de anos ou três, para conseguir que Adif se desprenda de algum tramo, mas não sei. Era a continuação da linha do Douro, de Porto, Barca d'Alba e depois para Salamanca. Era assim. E eu estou a perguntar essa parte. Não sabia dizer-lhe. Gracias. Lo consultarei. Eu gostava de falar aqui muito rapidamente de uma outra situação, que acho que fica muito bem neste dia e neste seminário, e que tem a ver com o trabalho que tem sido realizado pela CIMA Alto Minho, e que tem a ver também com o arranque de novos projetos com a empresa InfoPortugal, à qual eu estou ligado. É uma empresa do grupo Empresa. E estes são dois novos projetos que gostava que o engenheiro José Freire, da InfoPortugal, pudesse descrever, ainda que sumariamente, e assinalar aqui o arranque destes novos projetos. Um que tem a ver com o website, com 70 pontos de interesse, com visitas virtuais, modelos 3D e vídeos em 3 línguas. E também a elaboração de um guia das atividades ecoturísticas do Alto Minho. Portanto, dois projetos muito interessantes. E que eu pedi ao engenheiro José Freire que fizesse só uma breve apresentação destes dois projetos. Antes que a gente possa ir todos para o almoço, isto vou ser muito breve, o meu colega na prática já descreveu o que é que os projetos vão ser. Isto já vem de uma parceria de alguns anos entre a InfoPortugal e a CIMA Alto Minho. E hoje vai arrancar um novo projeto. Na prática vamos criar uma nova plataforma na web, que vai estar disponível pontos de interesse. Neste momento vamos fazer o trabalho para 70 pontos de interesse, que vão ter visitas virtuais, vídeos, imagens 3D, e vão estar em três línguas, que é basicamente o português, o espanhol e o inglês. No final do projeto vão estar cerca de 150 pontos de interesse disponíveis, nos quais vão juntar os outros todos que já foram levantados nos últimos anos. E o segundo projeto, como foi dito, é apenas um projeto que vamos falar de atividades ecoturísticas e que vamos fazer um roteiro ou um guia no qual vamos estudar e vamos começar isso também hoje. Muito obrigada e boa tarde a todos.